Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Teste da tenda número 11. Esse teste da tenda avalia única e exclusivamente a compreensão ou a não compreensão do peregrino e dos membros da tenda ou de qualquer presente por aqui sobre o conteúdo dos vídeos a respeito de Gênesis 1. Não estou avaliando a sua compreensão sobre Gênesis 1. Então, se você responder acertadamente o que foi dito no vídeo, a resposta será considerada certa. Mas não significa que eu estou dizendo que a resposta certa para Gênesis é o que você está dizendo. É a minha opinião sobre Gênesis e você, então, terá acertado a minha opinião sobre Gênesis. Está claro? Então, vamos para a primeira pergunta do teste da tenda número 11. A luz de Gênesis 1.6.8, é possível conceber a ideia de uma terra plana? Pergunta número 2. A luz de Gênesis 1.6.8, é possível compreender cientificamente a cosmologia judaíta? 3. A luz de Gênesis 1.6.8, é possível projetar ali a doutrina cristã da criação do nada? Vamos agora à resposta às perguntas do teste da tenda número 10. Primeira, qual o sinônimo de raquia em Gênesis 1.6.8? Chamaim. A raquia é a mesma coisa que Chamaim. Chamaim são os céus. Logo, em Gênesis 1, os céus são nada mais do que uma bobada fixa de metal que sustenta sobre si as águas da criação e que está com as bases incrustadas nas águas da criação. Céu, na Bíblia, é uma bobada fixa e não a compreensão científica e também não a compreensão eclesiástica do céu. Nós lemos errado a Bíblia. Não confundir com a ideia infantil, tola, desmesuradamente crédula e ingênua de que por que Gênesis diz isso, é assim que o céu é. Não, isso é tolice. O céu é como nós sabemos que ele é, não como a Bíblia diz. Nós estamos apenas querendo compreender qual é a visão da Bíblia. Não para crer nela, mas para compreendê-la. Segunda pergunta, qual a imagem a que corresponde o termo céus em Gênesis 1, 6, 8? A de uma abóbada fixa cujas bases circundam Judá, que corresponde ao horizonte do senso comum. Essa abóbada sobe até o cimo celeste e se fecha numa redoma fixa que sustenta sobre si as águas da criação. É a arraquia. Os céus são arraquia. Os céus são sólidos na compreensão bíblica. Não são sólidos. É a compreensão bíblica, que não tem nenhum fundamento científico. Mas a compreensão científica da Bíblia pressupõe compreender que para eles, não para nós, os céus eram sólidos. Terceira, sobre que grandeza geopolítica se instalam os céus em Gênesis 1, 6, 8? Os céus em Gênesis 1, 6, 8 cobrem única e exclusivamente na forma de uma abóbada fixa Judá e mais nada. Os céus não recobrem a terra inteira em Gênesis. Os céus de Gênesis são única e exclusivamente a abóbada que recobre o ecúmeno de Judá e mais nada. Então, debaixo dos céus de Gênesis 1, 6, 8 está apenas o território de Judá. O que faz da compreensão terraplanista, tanto de hoje quanto da Bíblia, ignorância. Gostou? Clique no joinha, comente, compartilhe, clique no sininho para todas as notificações e não deixe de considerar fazer parte do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau! Até o próximo vídeo.